Chama-se Maria Luísa Correia e completou 100 anos na sexta-feira passada. Tem uma filha, dois netos e dois bisnetos e uma vida recheada de histórias. Aos 100 anos faz questão de manter ainda alguma autonomia, tal como o marido que já conta 98. A filha, Rosalina Cunha, conta-nos como é a rotina deste casal. Todos os dias faço levantar às sete da manhã para vir tomar um pequeno almoço à cozinha porque se eles ficam muito parados na cama, param de andar. E então eles vêm, tomam um pequeno almoço e o meu pai começa a se preparar para vir para o centro do dia. A minha mãe vai descansar um bocadinho para a cama, depois eu ponho em cima da mesa da cozinha uma banana, dois iogurtes, um pratinho de bolachas e ela então vai descansar um bocadinho e dali a bocada vem à cozinha, petisca, tornei descansar um bocadinho e é assim o dia dela. A festa dos 100 anos foi organizada pelo Centro de Dia Alticepões e juntou a família da aniversariante e os utentes do lar numa tarde de muita festa. Quisemos fazer uma festa bonita porque é muito raro fazer 100 anos e portanto aqui está. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs.